Alô Natal Alô Natal Eu te quis como a mãe, quero o filho da luz, quero o brilho, tão natural Meu amor, seu amor, um espinho, uma flor, amor de carnaval Eu te amei demais, você nem viu e eu chorei, chorei Eu te amei demais, você sorriu e eu chorei Eu te amei demais, você sorriu e eu chorei, chorei Eu te amei demais, você sorriu e eu chorei Alô Natal Alô Macau E a toda galera também lá de Riachuelo, aquele abraço imensa Alô Júlio Kiko Alô Mordinha Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Te espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passar e tudo é tão igual É meu avô Pai O pranto do meu monstro Feito um temporal É o vinho que embriaga É o vinho que embriaga É pro de cada dia Meu amigo Vladimir Rocha É meu filho Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia Joga as mãos pra se levar E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera Sofrido pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti Que não sei aonde estás Se eu não tivesse Se eu não tivesse Eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual Segura a perna, só valeu Vamos embora O pranto do meu monstro Feito um temporal É o vinho que embriaga É o vinho que embriaga É bom de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia Alô, piada, tá jogando a ver Vamos dançando Baixinho aí, galera Sou minha banda Andei o gritinho das mulheres apaixonadas Joga a mão pra cima E bate palmas É carnaval 2005 Tota Silva no CR Balançando Pode vir, mascarado Pode vir, pode vir Porque o clima é assim Alô, meu compadre, seguros Vamos embora Assim, meninas Que nada é mais difícil que viver, sente Sofrendo pelo esperto, te ver voltar O frio do meu corpo Vou perguntar por ti E não sei onde estás Se eu não tivesse Se eu não tivesse Eu vou perguntar por ti E não sei onde estás Eu era tão feliz Eu era tão feliz Vai dar um abraço Dizendo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedra Como as pedras Pois a chuva Aceitando a mentira Aceitando a mentira Se eu não tivesse Eu não tivesse E não sei onde estás Se eu não tivesse Eu não tivesse Eu não tivesse Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Eu não tivesse Eu não tivesse Então diga Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Um abraço Um beijo E você eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu fico louco Eu fico louco Alucinado Muito doido Apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Se eternizar Vem Fabinho Vem comigo Alô macarrão Então diga que valeu Valeu O nosso amor Valeu demais Lindo galera Que pena Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Eu não sei Eu não sei o que Eu não sei o que É Tota Silva e rito de carnaval Alô Pararam 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 Láia Deteleteleteleteleto Essa aqui é pra meu cupado Zéz Alô, Jaguar Veículos, meu amigo Piaba Abre a mala e dá com força É toda a sigla em ritmo de carnaval Vamo nós E você, meu cupado Lá do Ribeira Plástico Alô, Vladimir Desce uma geladinha Hoje eu vou perder a linha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu um fora do chino Mandou embora e disse que não quer mais me ver Eu tô perdido, só fico andando a resmo Se não tem trastinga mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito se ela ainda não me quer Se eu perder essa mulher Crédito Cruz, Ave Maria Eu vou beber pra ver se a minha vida muda Se o Egara vem me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher grande Cruz, Ave Maria Desce uma geladinha Eu vou perder a linha Eu vou beber até amanhecer Vou beber até amanhecer Meu amor me deu um fora do chino Mandou-me embora e disse que não quer mais me ver Eu tô perdido, só fico andando a resmo Se não tem trastinga mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito se ela ainda não me quer Se eu perder essa mulher grande Cruz, Ave Maria Eu vou beber pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher grande Cruz, Ave Maria Eu vou beber pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher grande Cruz, Ave Maria Vem, vamos balançar Como é que é, como é que é Vamos puxar sua música, tá bom Segura aí Na palma da mão Quer se ter, galera Alô, Luiz Antônio, promoções E o clima é esse aqui, viu É em ritmo de carnaval Manda um abraço aqui a dois cabras sem vergonha Que estava nos Estados Unidos passando as férias Curtindo a peça É cumpadre, é cumpadre, é cumpadre, é cumpadre, um ferrinho Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Pedir pra meu amigo Lindenberg tirar O pé do chão Joga a mão pra cima E curtir Juntinho Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor É claro que o amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim E a turma de lá do Cabo Gil Um abraço Salte um grito em canto comigo Alô, Ria Chuei A galera que está aí embaixo Aquele abraço Tota Silva Ao fã clube que ele é aí Beleza Fui Alô, Hermine É o homem que comanda A mídia da gravadora Gema Lá de Fortaleza, Ceará Estamos chegando por aí, meu filho Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Oi Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia que me disse sim Juramos o amor sem fim Tantos anos se casados Parabéns pra você Parabéns pra nós Por hoje Mesmo você me esquecendo Continuem me crescendo Esse desejo louco De te amar Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra nós E nesse dia Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar E aqui vai dar um abraço Já esqueceu Já esqueceu da gente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Parabéns pra você Parabéns pra nós Parabéns pra nós Parabéns pra nós Parabéns pra nós E aí galera E aí galera Vamos pra dar Comigo agora Assim ó A palma da mão Isso Tá bonito Tá beleza E aqui vai dar um abraço E nesse dia Apenas E aí Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor É o que meu irmão? Hein? É começar É começar Essa aqui é pra recordar É o breve rito de carnaval Alô Fabiano Vitiliano Dá bem abraço Meu amigo Alegui Dá beca veículos Cadra forte E o clima é esse Pessoal de Pitangui Valeu pra senhas Tudo assim Vamos embora Vou acabar ficando louco Só pra quem gosta de cabaré Pois tudo que ganho é pouco É pra beber Vai se embriagar Não dá pra você gastar Sendo assim Aí ele neverga Dá pra você meu irmão Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que também você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas valia a pena tentar Carnaval 2005 Tota Silva na área Alô Jeanette Bar Alô Romual Segura a minha banda Olha o cinho Olha o balanço Olha o balanço Olha o cinho É assim Segura 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 Aqui que tá embaixo Bagunçando Dá um pouco de porrada Vai Acaba safadez Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim É pra quem gosta de cabaré Essa música Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que também vou se chorar Se algum dia eu lhe deixar Arrocha com a boquinha Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas valia a pena tentar É o bregue hit de carnaval pela primeira vez Aqui em Natal, Rio Grande do Norte Alô galera da Paraíba Que é um abraço Alô Dona Tânia É advogada do Instituto Hightech Também abraço meu amigo Luiz Gil do OU Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Foi por você meu bem Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil Dividir você de mim E quando faz carinho E me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar E aí? Diz! Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Porque galera Diz aí vai Mal acostumado Quero ouvir Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Foi por você meu bem Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil Dividir você de mim E quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Manda um abraço A Francisca Gomes Também amigos É assim um show A toda a galera De Paixão Saara Meu amigo Raimundão E a pegada é essa aí Galera joga um pra cima Bate, que bate, que bate, que bate Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Bate, cutá, tchumdei Isso A gatinha que tá embaixo aí Me dá o papel pra cá Chega Vamos embora minha banda Balaz Essa aqui é pra meu amigo Maxwell Também manda um abraço A graça, minha cabeleireira Mulher Ao homem como eu Você não devia enganar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Se errar outra vez Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Mulher Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Que sou Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Uma vez Dou castigo Para não se acostumar Para não ter Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar E agora fazer o somzinho agitado E o ritmo é assim Segura! Lá ninha, ó, blé Lá ninha, ó, blé Lá ninha, ó, blé Lá ninha, ó, blé Dessa mozeza, minha moza Vamos embora Nesse samba Dessa mozeza, minha moza Vamos embora Nesse samba É musese, é musese Larinha ote, larinha ote Larinha ote, larinha ote Dessa musese, minha musa Vamos embora nesse samba, nessa musenza, minha musa Vamos embora nesse samba, é mugegê, é mugegê É mugegê, é mugegê, é mugegê É mugegê, é mugegê, é mugegê É mugegê, é mugegê, é mugegê É mugegê Torta-se ao vivo e ritmo de carnaval Vem pra cá, mascara Larinha odê, Larinha odê, Larinha odê Larinha odê, Larinha odê Larinha odê, Larinha odê Larinha odê, Larinha odê Dança musenza, minha musa Vamos embora nesse samba, nessa musenza Minha musa, vamos embora E a mão pra cima, é mugegê É mugegê, é mugegê, é mugegê É Muzezê Alô meu cumpadre, cinco dos bar Terry Lages Pitar A gente está chegando por aí, dia 15 Alô cumpadro, avó Vamos balançar! O tom caiu seco no som da minha mão Gimeirão e cabeça na ponta do esporão Apolhado o nome, toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desagrado cantador E desinvoca no primeiro o sonho do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Com o olho seco vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Com o olho seco vagueia procurando por um Alô, vamo, 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 vamo Obrigado, meu velho Todos aqui ouvem os olhos eram do inverno Outros elementos não aquela mulher Todos homens eram o inverno do verão E o tom caiu seco no som da minha mão Gimeirão e cabeça na ponta do esporão Apolhado o nome, toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desagrado cantador E desinvoca no primeiro o sonho do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Com o olho seco vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Com o olho seco vagueia procurando por um Alô, vitor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Com o olho seco vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Com o olho seco vagueia procurando por um E vamos pro clima Carnaval Quando estrela brilhar na cabeleira E o cometa corta na beira Eu te vi a canção na boiabeira Fiz a lua no mato pra cheira No cometa da guitarra baiana Ou nas cores da cauda do pavão Se a se bata o aré que se batou Grande luzes de grandes corações E vamos embora, gruta no chão Tem a fé no azul que tá no freio Que azul é a cor da alegria Cavalo, man, baby, sem relevo Com galope de olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no freio Que azul é a cor da alegria Cavalo, man, baby, sem relevo Com galope de olinda pra Bahia Quando estrela brilhar na cabeleira E o cometa corta na beira-mar Eu te vi a canção na boiabeira Fiz a lua no mato pra cheira No cometa da guitarra baiana Ou nas cores da cauda do pavão Se a se bata o aré que se batou Grande luzes de grande coração E aí, galera, joga a mão pra cima e diz Tem a fé no azul que tá no freio Que azul é a cor da alegria Cavalo, man, baby, sem relevo Com galope de olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no freio Que azul é a cor da alegria Cavalo, man, baby, sem relevo Com galope de olinda pra Bahia Torta, siga ouvir Dando um abração também a todos os nossos taques Tanto na caíba E os taxistas É com você, Adinho Esse cara é demais E a turma do poço branco também A gente quer mandar aquele beijo pra você, gatinho, viu? Valeu, meu irmão, valeu Obrigado pela presença Segundo E tem a fé no azul que tá no freio Que azul é a cor da alegria Um cavalo, man, baby, sem relevo Com galope de olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no freio Que azul é a cor da alegria Um cavalo, man, baby, sem relevo Com galope de olinda pra Bahia Vamos lançar Vamos lançar, lançar, lançar Isso Alô, Natal É que não tá, siga ouvir Alô, Barro de Cunhaú É o calor aqui arretado, irmão, aqui em cima do palco Por favor, deixa a garrafa de cabra de Neural pra mim aí Isso Tá bonito, beleza Segura, simbora, simbora Arrocha, menina Você que tá pequena aí, viu? Tá matando a pau Mandei fazer a minha fantasia Da alegria de papel crepom Que é pra você durante esses três dias Vem curtir o dia, se sair do tom Aprender na escola qual a rua Dei a verdade nua, se sair do tom Mandei fazer a minha fantasia A alegria de papel crepom Que é pra você durante esses três dias Vem curtir o dia, se sair do tom Aprender nas escolas qual a rua Ver a verdade nua, se sair do tom Pagar pra ver qual é A barra do ser o que é Que é pra você igual A vida e o carnaval Eu mesmo tirei a máscara E até agora esconder Meu sentimento é mais raro Que as joias que Deus me deu Eu mesmo tirei a máscara E até agora esconder Meu sentimento é mais raro Que as joias que Deus me deu Mandei fazer a minha fantasia A alegria de papel crepom Que é pra você durante esses três dias Vem curtir o dia, se perder o tom Aprender nas escolas qual a rua Ver a verdade nua, se sair do tom Mandei fazer a minha fantasia A alegria de papel crepom Que é pra você durante esses três dias Vem curtir o dia, se perder o tom Aprender nas escolas qual a rua Ver a verdade nua, se sair do tom Chega pra ver qual é A barra do ser o que é Que é pra você igual A vida e o carnaval Eu mesmo tirei a máscara E até agora esconder Meu sentimento é mais raro Que as joias que Deus me deu Eu mesmo tirei a máscara E até agora esconder Meu sentimento é mais raro Que as joias que Deus me deu Alô, turma lá do Felipe Camaral Alô, Carlinhos Meu amigo Jó Alô, Gris E também um abraço especial Para Cláudia e João Gel Lá de Piragir Tira o pé do chão Segura Olha o swing, vai para nós Paga pra ver qual é A barra do ser o que é Que é pra você igual A vida e o carnaval Eu mesmo tirei a máscara E até agora esconder Eu, eu, eu Meu sentimento é mais raro Que as joias que Deus me deu Eu mesmo tirei a máscara E até agora esconder Eu, eu, eu Meu sentimento é mais raro Que as joias que Deus me deu Olha aí vocês que dirigem Se for dirigir não beba E se beber não dirige, tá bom? Enquanto for fazer amor Faça de camisinha Sabe por quê? Porque a vida é bela E maravilhosa Essa é a pra turma pernambucana Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente o vassoura na rua varrendo Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente o vassoura na rua varrendo Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiro? Cadê bala de ouro? Apaga o rei a todos São Francisco e São José Quero sentir a embriaguei do frigo Que entra na cabeça Depois se uma ponte e acaba no pé É assim, viu? É só tá se envolvendo Valeu, valeu, salve, suí Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente o vassoura na rua varrendo Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente o vassoura na rua varrendo Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiro? Cadê bala de ouro? Apaga o rei a todos São Francisco e São José Quero sentir a embriaguei do frigo Que entra na cabeça Depois se uma ponte e acaba no pé Alô turma de Nuriú Quero ver novamente o vassoura na rua varrendo Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiro? Cadê bola de ouro? Rapaz do rei a todos São Francisco e São José Quero sentir a embriaguei do frigo Que entra na cabeça Depois se uma ponte e acaba no pé Não posso mais ficar assim ao seu ladinho Por isso encontro o vidro no radinho De pilha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Descansa minha boca Me enche de luz Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais ficar assim ao seu ladinho Por isso colo o vidro no radinho De pilha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ver a ilha Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Obrigado a presença de todos vocês Nessa grande festa Ao vivo Grava daqui No final do sul